E foi um sucesso, surpreendendo até mesmo os organizadores a décima corrida rústica e caminhada realizada pela rede de farmácias indiana em Teófilo Otônio. Milhares e milhares de pessoas na Praça Tiradentes, pode colocar as imagens por gentileza, compareceram para prestigiar esse evento, né? Com disputas da rústica nas categorias profissionais, amadores, feminino, masculino, sênior, caminhada também contando com as famílias, muita gente, mais de cinco mil pessoas com certeza ontem passando pela Praça Tiradentes para acompanhar esse evento que já se tornou uma das grandes tradições aqui do nosso município. Parabéns a toda a direção da rede de farmácias indiana, o Alexandre Matar, o Paulinho Matar, a todos os empregados, colaboradores que realizaram com grande sucesso esse evento. E que estrutura, viu? Uma mega estrutura montada na região central, estandes, cobertura de equipes de saúde, equipes médicas, distribuição de brindes para quem lá esteve. Ontem foi só elogios realmente, todo mundo que saiu de lá elogiando e muito sucesso, que foi a décima rústica e a caminhada também da rede de farmácias indiana. E depois da corrida rústica e da caminhada, ainda a tarde inteira com música ao vivo, com vários shows, com muitas atrações, num domingo de fato diferenciado. O que mostra a responsabilidade social da rede de farmácias indiana, o compromisso que ela tem também com os seus colaboradores, o compromisso que ela tem com a população de Teóflotone, realizando eventos grandiosos como este de ontem na Praça Tiradentes em Teóflotone. Amanhã, dentro do Conexão 98, vamos trazer detalhes, trazer entrevistas, trazer a repercussão de como foi essa décima corrida rústica e caminhada da rede de farmácias indiana aqui de Teóflotone. Parabéns, parabéns mesmo aos organizadores que já começam, inclusive, a preparar a décima primeira edição, que certamente será ainda maior do que essa. Só em premiação, ontem, gente, foram R$ 17 mil em prêmios, R$ 17 mil em prêmios. O número de inscrição surpreendeu também a organização, tanto que as inscrições foram encerradas, né? Antes mesmo da data prevista, porque, claro, tem toda uma estrutura que tem que ser organizada, né? Quase 3 mil pessoas inscritas para participar aí desta rústica e também da caminhada, e tudo com kits, uniformes, todo o suporte necessário para que as pessoas pudessem participar desse mega evento, um evento digno de aplausos e de reconhecimento. Parabéns, rede de farmácias indiana. É como diz o slogan da indiana, né? Se é para o seu bem, a indiana tem.